Mais uma movimentação de forró, para finalizar esse movimento completo, a gente fez a caminhada fechada, fez a caminhada aberta, voltou, travou, deslocou e voltou na base. Então como é que faz isso? Fez caminhada fechada, girou, fez caminhada aberta, traz, chegou aqui, a gente vai pisar na esquerda, a dama pisa junto para a direita, abraça a dama e a gente vai para o lado, o que é importante é que a dama vem abraçando o cavaleiro, a preocupação não se parece, porque é de um calmo, só de um calmo e vai, e daqui a gente desloca, fez o deslocamento, volta na base, então de novo, mais uma vez, faz, girou junto, caminhada aberta, voltou, travou, deslocou, fechada e acabou, ok? Música